O Fala Carnal continua aqui na Fazenda Água Branca, aqui entre Biligui e Aracatuba, aqui do meu lado está o Fabinho, que é o líder aqui, o homem que entende do assunto carne de qualidade, marmorei, Nelore com sabor, Nelore com... Olha, você está colocando Nelore no mundo, eu estou te acompanhando, e eu falei, olha, tem que ir lá fazer uma conversa sobre esse assunto. Conta essa história aí do Nelore, até agora eu só acredito que eu vi mesmo, realmente, sabe que essas coisas para exportar, antigamente isso era complicado, mas de uma hora para outra o Nelore estava lá nos eminados, como é que foi isso? Ah, isso daí é um projeto de um sheik, de um dos eminados, ele quer tornar o eminado dele ao suficiente tanto em leite quanto carne, e ele montou um projeto junto com um amigo nosso, que fez a conta para ele, que foi o Fábio Brito Costa. Abraço, ah, o meu Fábio, olha aí. O Fábio é o nosso grande xará, e ele pediu para o Fábio que viesse, que eu procurasse no Brasil, ele queria levar ali 10 raças ou 9 raças de leite e 9 raças de górdio. E o Fábio veio com essa intenção de, juntamente com o veterinário-chefe lá do sheik, o veterinário oficial do Dr. Logo, também um grande abraço do Dr. Logo, uma pessoa assim extraordinária. E ele veio e andou, o Brasil inteiro, olhando as diversas raças, fazendo uma pesquisa e levantando aqueles, aqueles animais de interesse. Aí entra em negociação, o Fábio entra em negociação com os proprietários e fazendo as compras para o sheik. Esses animais que foram adquiridos levaram para a fazenda do Fábio, que é um quarentenário ali em Bitinga, a fazenda Betel. Então, fez todo o processo de quarentenário que o Ministério exige e o comprador também exige, porque cada país tem um protocolo excedente para a importação. E aí terminado esse quarentenário, fez o processo de transporte, mandou uma firma que fez todo o esquema. E aí o sheik mandou do primo dele, do parente dele, que os aviões dos Emirates, são do sheik de Dubai, né? Do Monal Amartu. E o sheik de Fujaira, que é o país do Emirado que comprou, pediu os aviões, só esse que tem os aviões de carga, e os aviões vieram, foram dois embates, levaram 155 cabeças para que os Emirados desceram em Dubai e seguiram de caminhão por terra e chegaram no país de Fujaira. E já entraram na fazenda do sheik, já entraram na fazenda do tabajiba, uma coisa assim. E lá, eles fizeram, qual que era a ideia desse processo, desse projeto? Eles querem ver quais raças, eles levaram nove de leite e nove de carne. Quais dessas raças são melhores, se adaptam melhor às condições do país, que a partir disso, eles vão fazer um grande plantel. Que, como eu te falei, o sheik quer ser auto-sistente em carne e leite do país dele. Aqui, eles vêm com a intenção de comprar cinco novidas, e o Dr. Lohmann abriu a tela, o sheik ficou ao vivo vendo o gado. Ele apaixonou pelo temperamento, mansidão, grosso vaca, tirando leite, ou temperamento, ganhando orgulho, e acabou adquirindo 16 novidas. E acabou também, contra a ideia, e levou também um toro central. Acabou levando um toro nosso, que é o destino P.O.I. do Gulias, que é um P.O.I., que tem uma adaptabilidade muito grande também, com essas condições mais severas. E está encantado com o gado. O sheik já foi pessoalmente lá na fazenda, já várias vezes olhar o gado, e está assim, muito contente com a compra, e com os outros animais e outras raças também. Foram animais também de vários amigos nossos, no caso do Adalto, do Alexandre Sergueiro, do Brama, do Adalto, do Cintia. Eles levaram 18 raças, né? Mas é um projeto novo, que abre novas fronteiras, né? E parece que, eu já vi um tititi, que parece que o Mohamed Dalmatu já também está querendo... Olha, eu vou lançar um desafio para você. Você vai convencer o sheik a levar o Fala Carnão lá, para ele mostrar lá e logo o que está acontecendo com o Nelão de Gulias lá. Pronto, vamos embora. Perito, sucesso total de Nelão de Gulias, realmente conquistou o mundo, e a qualidade é isso. Você trabalha um dia atrás do outro, faz o arroz com feijão bem feito. O resto é consequente. O resto é consequente. Fabinho, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez, Carol. Aqui eu, com esse super café da manhã, aqui na Fazenda Água Branca, esse Fala Carnão. Olha, só mandar um abraço para a Lilica, viu, Lilica? Obrigado, Felipe. Você está me bebendo um Fala Carnão agora, mas ela só fala para a Globo, ela só fala para o Nacional. Ela está hoje, para a Itália, ela se embabraia, e hoje é o casamento da minha principal secretária, a Leila, hoje ela vai casar, então a Lilica está... Maravilha, não, brincadeira. Lilica, um beijo para você, está certo? E a próxima vez que eu voltar aqui na Água Branca, a gente combina para você fazer um Fala Carnão e dar uma palhinha para nós aqui também, está bom? Esse Fala Carnão vai ficando por aqui.